Vamos agora até Paranaíba, porque por lá os casos de dengue. É, tá tirando a preocupação, fazendo a preocupação. Sérgio Scaloni. Olá, Israel. O aumento do atendimento no pronto-socorro da Santa Casa de Paranaíba tem superlotado a emergência do hospital. A procura praticamente dobrou nos últimos dias e a busca tem sido por atendimentos que poderiam ser feitos nas unidades de saúde. O diretor técnico da Santa Casa, Cláudio Souza Santos, disse que a média diária de atendimentos é de 100 casos, mas já faz 15 dias que o número passou de 200 e isso sobrecarrega o pronto-socorro e deixa profissionais estressados. O aumento elevado, segundo o médico, é atribuído principalmente pela facilidade de exames e remédios, como nos postos de atendimento e ambulatórios sempre demora mais. No pronto-socorro, o atendimento é mais rápido e, por isso, tem sido mais procurado e tumultuado. A superlotação tem gerado demora no atendimento e todo o sistema tem ficado sobrecarregado. Atualmente, o atendimento é feito por dois médicos por turno e, como medida emergencial, foi contratado um outro médico. Segundo o diretor técnico, entre os casos não considerados emergenciais, ele destacou pessoas que procuram a emergência por conta de queda de cabelo, que não é prioritário no pronto-socorro e outros na sua maioria. Teve caso, inclusive, que o paciente procurou a emergência porque a verruga estava crescendo. O hospital já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e foi feito acordo que um médico da unidade de saúde uma vez por semana irá atender no pronto-socorro. De Paranaíba, Sérgio Scaloni.